Outra chamada de atenção que vai ser feita em Nova Iorque aproveitando a atenção mediática do planeta é o número de mortos causado pelo alcoolismo. O último relatório da OMS revelou que em 2016 mais de 3 milhões de pessoas faleceram devido ao consumo do álcool, sendo que os homens representam 3 quartos das mortes registadas. A ONU quer mais envolvimento de todos os países para combater um sério problema de saúde pública mundial. Uma em cada 20 mortes no mundo deveu-se ao consumo nocivo do álcool, correspondendo a 5% do conjunto das doenças a nível mundial. A OMS avisa que é hora de intensificar as ações para evitar esta séria ameaça ao desenvolvimento de sociedades saudáveis. Do total das mortes atribuídas ao consumo nocivo do álcool, 28% deveram-se, entre outras causas, a lesões resultantes de acidentes de trânsito ou a violência entre pessoas. 21% foram causados por problemas digestivos e 19% por doenças cardiovasculares, sendo que doenças infecciosas, o cancro, perturbações mentais e outras doenças de saúde representaram a restante parcela. Em termos globais, estima-se que 237 milhões de homens e 46 milhões de mulheres sofram de problemas devido ao consumo do álcool, sendo que é maior a prevalência entre homens e as mulheres da região da Europa e da região das Américas. A OMS estima que 2,3 mil milhões de pessoas consumam atualmente álcool no mundo, sendo que este é consumido por mais de metade da população de três regiões, América, Europa e Pacífico Ocidental. Aqui em Cabo Verde, para fazer frente ao consumo abusivo do álcool, a Presidência da República lançou uma campanha Mais Vida, Menos Álcool. A campanha foi premiada pelas Nações Unidas. A ONU considera Menos Álcool Mais Vida uma excelente contribuição para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis.